Ai, ai, olha só como que eu tô toda pimposa, eu sou a doutora Pedro, ai doutora Pedro, ai eu tô doida por causa que aquele escroto do nosso presida, não vou nem falar o cargo dele, aquele presida, ele tá falando pra todos não se vacinarem, a galera tem que se vacinar, quer saber, chegou a hora de descansar, né, então, ai eu vou tomar aquela chupa cigal, eu tô com uma ideia de vacinar a galera pra que eles possam ser bem dotados na vida deles, então eu vou pegar a minha clipart, eu falo inglês só demais, aqui ó, clipart, vou colocar a vacina, deixa eu olhar ali, é, é, a vacina, vou colocar a vacina pra fazer meu ciclo de vida e o covid ir pra casa, casa do Bolsonaro, ai, eu vou voltar lá no meu plantão gigante, pisco, porque eu tô afim do Dr. Crazy, ai, o Paulo é muito engraçado, ai, Paulo atrás, cadê você, ai, Paulo, ai meu Deus, me surgiu uma double, uma double, eu tô em double, eu tô confusa, eu não sei como que eu vou aplicar a vacina nessas pessoas, vou dar um girinho pra lá, um girinho pra cá, deixa eu pensar, pensa, deixa eu pensar, pensa, 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 já sei, já sei, surgiu uma ideia, vou pedir a ajuda do Homem-Aranha, e vou pedir a ajuda dele pra aplicar a vacina na galera, Homem-Aranha, eita, Priula, parece que esse trabalho do Homem-Aranha vai ser um pouquinho diferente, não, então, dona Jaqueline, é porque você sabe, né, você tem que parar de fumar, toda aquela questão que você tem, pronto, toda aquela questão que você tem no quesito da obesidade, entende? Ai, você é o que, Gordão Fábio, hein, dona? Não, não, que isso, de forma alguma, dona, eu só tô tentando ajudar vocês, porque isso aí vai ferrar o pulmão de vocês, entendeu? Isso aí faz super mal pra saúde, deixa tudo preto e ferra com tudo. Hã? Doutor? Oi, é? O que é que esse marmanjo tá querendo aqui, Spider-Man? Mô, não é marmanjo nada, eu sou o Dr. Pock Paulo, Dr. Pock Pedro. Ah, olha só, dá licença, moças. Ah, ah, o que é isso? Nojenta, apenas lidar com uma Pock, apenas... Que é isso? Meu Deus do céu, doutor, você tá muito agressivo. Apenas lidar com uma Pock, agressivo nada, eles, não querem saber, ela, 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 pronome neutro, Homem-Aranha. Ai, droga, tá, olha só, o senhor Pock Paulo, eu preciso da sua... Pedro, Pedro. Pock Pedro, eu preciso entender o porquê que você bateu na moça e o que que você tá querendo fazer aqui comigo, cara. Hã, essa lambisgoia já tava me enchendo o saco lá dentro do consultório, falando que eu deveria ser mais... Cala a boca, lona! Você não tem o direito de fazer isso com ela. Ai, me desculpa, mas eu achei porque eu era afeminado, eu poderia fazer tudo. É, lógico... É, eu sou minoria. Lógico que não, lógico que não, ela tem o mesmo esquema que você... Enfim, enfim, olha, eu quero saber, eu quero saber o que que você quer comigo. Ah, você já ouviu aquela masculinidade do Thiago Yorges? Ah, para de bobeira, cara, fala logo aí, o que que você quer, cara? Eu quero a sua ajuda, Homem-Aranha, pra dar uma aplicada nas pessoas de uma vacina. Uma vacina? Mas que vacina? A vacina pra curar o Covid, hein, e... Será que é o paramédico? Eu fiquei com ele semana passada. Pra aplicar nas pessoas e elas evoluírem e saírem desse tal do Covid-micron. Ah, então me dá aqui a vacina que eu vou aplicar ela e fazer um ciclo de vida em três pessoas diferentes. Me dá aqui, doutor. Isso, pera, deixa eu pegar aqui minha briefcase. Aqui, ó, pega aí. Que beleza, vou pegar aqui. Prontinho, peguei, doutor, obrigado. Vou levar essas vacinas e vou aplicá-las. Galera, essa aventura vai ser muito divertida pelo que ouviu o doutor Puck e Pedro falando. Bora ver. Vou aplicar a vacina no meu filho, filhão! Papai! Volta aqui, filho! Você tem que tomar a vacina, volte aqui, volte aqui. Eu sou antivacina! Vou jogar a trela no seu pé. Ai, meu Deus! Ai, 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 ai. É isso aí, filho. Agora, toma aqui que eu vou aplicar a vacina em você. Pronto! Apliquei a vacina, filhão! O que que você tá? Você tá sentindo alguma coisa, filho? Ah! Papai! Meu Deus! Eu virei um alien e eu quero te devorar. Ah! Fuga, 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 fuga! Eu tenho que fugir desse ar. Que isso? Sai daqui, alien! Ai, droga, o alien tá volando besteiros pra... Ah! Ah! Entrei com você! Bate esse carro! Não! Ah! Eu vou te devorar! Ah! Deixa eu sair! Ah, não! Vou te espremer na parede, vagabundo! Toma! Droga! Ah! Falta aqui! Ah! 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 Desmaiei! Ah! 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 Amigo! Homem-Aranha! Homem-Aranha! Ah! Alequina, aqui, Meme! Bebê! Você estava desmaiado no meio do lixo! Ai, o que que houve? Eu bati minha cabeça! Eu acho que mais cedo eu acabei... Ah! Amor! Vamos tomar um... Vamos comer um baguio chá! Ah! O meu sentido de aranha tá apitando! Já sei! Eu tenho que aplicar a vacina! Toma a vacina, Alequina! Volta aqui! Não! Tenha no pé! Tenha no pé! Psss! Ah! Ah! Boa! Te derrubou no chão! Ah! Agora eu vou te prender com a minha telha de novo! Aqui! Ah! Eu tô presinha! Ah! Eu gosto de estar presa! Viu? Ah! Pronto! Agora eu vou aplicar a vacina em 3, 2, 1! Voa! Ah! Que isso? A Alequina virou um óbito! Garoto! Eu virei um robô! E eu quero te destruir! Ah! Que isso? Vai! Vô! Minha areia! Foge! Vai teia! Vai teia! Psss! Descala o prédio, minha areia! Psss! 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 Uou! Aqui! Uou! Nossa, Juni Libe! Você desenvolveu esse mod incrível! Ah! Beleza! Agora em cima desse prédio, ninguém vai aparecer! Nem Ladybug! Nem ninguém! Ai, ai, nossa senhora Esse... Sonic Homem-Aranha E aí, meu amigo, eu vim aqui pra gente gravar pro nosso canal Sonic Naldas e amigos da vizinhança Fala aí, Sonic Então, mano, eu tô gravando pro Brick Games agora Quem sabe mais tarde a gente não vai Mas qual que é Qual que é a nossa aventura de hoje Que você está com essa maleta no canal Brick Games Eu tenho que aplicar Uma vacina em você Não, não, não Vai, amigo Vai, vou te derrubar e aplicar a vacina 3, 2, 1 e... Uou Uou Doutor Pac Pedro Ah, ai, garoto Você, eu sabia Era tudo um plano meu Eu não acredito, doutor Você me enganou Ai, peraí Ai, eu te enganei mesmo Sabe o que o doutor Pac Pedro queria? O que? Que viam Eu queria bem isso daqui Eu vou chegar bem pertinho Ahn? Eita, preula, galera Parece que o doutor Pac Pedro Tava afim do Homem-Aranha É, e ele saiu correndo Bom, espero que vocês tenham dado muita risada Com essa aventura super louca Aqui no canal Brick Games Deixa seu joinha Se inscreve no canal Porque tem 3 brincadeiras super loucas Todos os dias Pra vocês Desvertirem aqui comigo Então, valeu Tamo junto E até a próxima Tchau